Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein mano, tem um trampinho novo aqui que eu queria mostrar pra vocês cara, tá ligado? É um trampinho diferente, eu não fiz ainda, não faço ideia de como que é, eu peguei 5 mil aqui, por quê? Porque eu vou comprar uma picareta mano, exatamente, 5 mil uma picareta irmão. Rapaz, é picareta de ouro mano, deixa eu tô voltando ali, porque eu vou pegar uma bike mano, tá ligado? Ali dá pra pegar uma bike, eu ainda não tenho carro não véi, mas com essa picareta a gente vai poder pegar mineração, pegar minério e conseguir dinheiro mais rápido véi, porra com minério eu acho que a gente vai ganhar um dinheiro mais rápido aqui, eu tô com, é, já falei que tô com 5 mil ali, mas acho que eu tenho mil reais no banco ainda, então, a gente tá com um dinheirinho bom véi. Vou falar nisso, deixa eu comer aqui, apertar M, por favor espere, ah não tá, tem um tempo de coisa lá, eu clico de novo e já comeu, beleza, agora vou clicar aqui e eu vou beber mano. Tá bom, tá bom, tá bom, dispensa. Meu Deus, eu cheguei a parada fora mano. Vai, sou idiota, eu quero beber água. Bebeu uma aguinha, tranquilão, vou esperar mais um pouquinho aqui, pra poder beber outra água. Beleza, tranquilão, 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 sai tiozão. Beleza. Acho que eu joguei fora também, mas que se dane. Vambora ali, vou pegar o, a bike ali, pra gente poder ir lá pegar o, a picareta mano. Deixa que acontecer alguma coisa aqui mano. Deixa eu ver aqui, pra não ficar pior pra mim né véi. Deixa eu ver aqui onde que fica o local. É, a picareta, eu tenho que comprar ali naquele Tzinho, tá vendo aquele Tzinho diferente ali ó, dois T junto ali ó. Aí eu tenho que ir lá pegar a parada agora. Deixa esses caras aí mano, se querem se bater, deixa eles se bater. Pô, ruim que se eu sair da moto aqui, se eu sair da bicicleta, acho que ela some ou não, acho que não, some não, some não, some não. Tô bugadamente, tô bugadamente, eu não tô gravando em sequência não, calma. Não é aqui, é ali que eu tenho que entrar. A gente vai na lojinha, vai comprar. Aqui tem como você comprar vara de pesca, pra poder pescar. Vou mostrar pra vocês aqui, nessa lojinha aqui, é aqui que tem tudo, tá ligado? Deixa eu deixar uma bike aqui. Para que ninguém pegue não né. Ó, aqui a mulher comprou, vende hambúrguer, vende de pirona, não sei, o cara deve pra aliviar a dor. Aliviar a dor, tem kit médico, 5 mil mano, você tá ficando é doido. 5 mil não dá não véi. Deixa eu ver aqui, aqui tem mochila, provavelmente pra caber mais itens, tá ligado? De mineração. E aqui tá um negócio ó, picareta. Ó o cara ali já, meteu louco ali no moleque já véi. Eu vou pegar picareta que a gente vai fazer mineração, pronto. Picareta bem aqui. Bom, bora sair daqui. Essas teclas aqui, elas confundem, vende de coisa em quando. Deixa eu pegar a bike aqui ó. Agora pra gente poder fazer a parada, a gente vai ter que ir nesse local aqui ó. Lá naquele MC lá em cima, tá vendo? Ele é o mais perto ou não? Acho que não né, o da praia aqui é mais perto véi. É aqueles MC lá ó, a gente tem que ir lá naquele local lá. E não tem parada de level não, tá ligado? Não tem level não. Então dá pra você, qualquer um fazer isso aqui. Deixa eu tirar esse mapa aqui. Qualquer um pode fazer, tá ligado? 60... Apareceu uma parada ali. Acho que é porque eu tô no servidor aí, você vai ganhando XP. Acho que tem XP dobrado hoje. Vambora aqui. Eu tenho que virar à esquerda, tem que virar à esquerda. Mano, será que eu vou precisar de carro pra poder fazer mineração, véi? Ou cabe na minha mochilinha ali, que eu tenho ali no inventário? Vamos ver. E tomara que isso dê dinheiro, véi. Que eu tô precisando muito de dinheiro, cara. Eu fiquei pobre, mano. Fiquei pobre, gastei toda a minha economia nesse picareta, véi. A picareta mais cara que existe. E tomara que isso aqui seja eterno, essa picareta. Porque se ela quebrar... Aí vai quebrar meus... Meus ossos. Será que tem animação pra pegar mineração ali, véi? Tomara, né? Tudo aqui é diferente, né, véi? Acho que esse negócio de mineração também. Acabei de ter que subir ali a pontezinha. Olha lá, ó. Acho que tem que quebrar a pedra, mano. A gente vai ter que quebrar as pedras lá no MC. Acho que cada MC deve ser uma mineração, né? Tipo, algum tipo. Porra, tem que entrar nessa floresta aqui, mano. Olha isso. Tem que entrar na florestinha, tio. Pra poder ir lá no local, véi. Onde é que tá ali? O MC tá bem ali na frente. Ah, ali, ó. Ih, tem carro lá, mano. Será que vai dar merda a gente chegar lá perto? Tem... Ah, essas pedras aqui, ó. Tá vendo essas pedras? Elas que a gente vai ter que quebrar, mano. Deixa eu ver. Deixa eu chegar pertinho. Opa! Calma, calma. Deixar a bike aqui em cima. Deixa aqui de boa. Agora eu vou vir aqui na pedrinha aqui, ó. É ela mesmo. Agora eu clico no botão direito aqui na picareta. Equipei. Deixa eu tirar esse inventário. Como é que é que faz? Ah, aqui, ó. Será que vai vindo minério? Cadê os minérios? Puta que vai. Vou ter que quebrar isso aqui tudo pra poder pegar minério? Caralho, tem um monte de cara se batendo ali também, mano. Deixa eu ver. Eu vou perguntar se tem que... Meu Deus, deixa eu ver se eu tenho quebrar a pedra toda pra pegar minério, mano. Deixa eu ver com o cara aqui, velho. Ô, irmão. Ô, irmão. Tem que quebrar essa pedra toda, mano. É isso mesmo? Sim, mano. Aí quando quebra a pedra toda a gente pega as paradas, né? Sim, sim, ó. Isso aí, mano. Pode crer. Pode quebrar ali de um por um, obrigado. Tranquilo, tranquilo. Pode quebrar ali de um por um. Caralho, é um por um mesmo, velho. Bike fica aí, bike. Preciso de você, velho. Nossa senhora, velho. Deixa eu terminar isso aqui que eu volto. Aí, mano. Ô, se fizer uma carona, mano, pra vender as paradinhas lá, pode... Pode falar comigo ali que eu te dou uma carona, né? Demorou. Eu tô de barco. Vai demorar um pouquinho aqui, mano. Olha o tanto de coisa que tem ainda. Eu também, também lá. Todo mundo morando pra caralho. Caralho, velho. Olha isso, mano. Vou ter que quebrar isso aqui tudo, rapaziada. Deixa eu quebrar essa porca aqui. E eu já volto. Aí, voltamos aqui. Falta três por cento. Dois. Um. Acabou. Você obteve quinze de minério de ébano. Ébano? Sai, ô desgrama. Eu não quero escrever nada, não. Quinze. Olha lá. Eu consegui pegar quinze, mano. Nossa, então a gente pode pegar mais ainda, isso? Deixa eu bater nesse aqui. Não dá mais não? Dá mais não. Eu peguei quinze, mano. Será que eu vou bater mais aqui? Acho que eu vou ficar batendo mais aqui, hein, rapaziada. Deixa eu ver o cara aqui. Ô, irmão. Você vai pegar quantos minérios aí? Ah, não sei, mano. Depende. Depende de quanto você me dá vontade. Você já pegou quantos aí? Cara, eu peguei quarenta e dois cobre e noventa e quatro minérios de jade, mano. Demorou, demorou. Vou bater mais ali, então. Caralho, meu. Os caras estão pegando outra coisa ali, velho. Vou bater nesse aqui também, mano. Então, rapaziada, vou batendo aqui. Quando eu terminar de pegar bastante coisa aqui de minério, essas coisas, aí eu volto pra gente poder ir lá vender a parada, velho. Senão vai demorar muito aqui, vai ficar o vídeo todo do céu batendo nisso aqui, ó. O bom é que é rápido, mais ou menos, né? Dá o que? Uns dois minutos pra quebrar uma pedra? Tá de boa. Ô, irmão. Tá meio dura essa pedra aí, velho. Tá, tá difícil, mano. Deixa eu te perguntar, dá pra guardar num carro também? Quer uma ajudinha aí? Me ajuda a quebrar isso aqui, velho. Será que você quiser... Aê, porra. Ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Será que coisa? Deixa eu ver. Bate. Ah, vai. Vai sim. Agora sim. Dois em uma pedra vai rápido, mano. Essas pedras aqui é muito duro, mano. Isso é doido? Então, eu quero ver o que vai dar aqui, né? Eu peguei ébano. Não sei nem que pedra é essa. Será que eu tenho que dar a última picaretada pra não... Nem pra você? Acho que é, né? Aê, tá de boa agora. Tranquilo. Vai sim. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Acho que eu tô achando que é ouro isso aqui, mano. Tem umas manchinhas. Acho que é ouro, velho. Peguei 99... Alguma coisa. Ah, eu não acho que tu pode vender não, mano. Você vai querer vender lá? Então, dá pra pegar. Você quer pegar mais? Não, você que sabe, mano. Eu acho que é melhor a gente pegar mais e depois vender logo, né? É, pega aí nessa pedra aí que eu vou pegar aqui. Porra, tá dando um monte de coisa aqui, velho. Isso aqui, velho. Depois a gente vai ganhar um dinheirinho bom, eu acho, hein, velho. Isso aqui, hein. Não é por nada não. Acho que dá pra comprar um carro, alguma coisa. Peguei 99, mano. 99 minério de uma vez, velho. Aí, ali foi... Ali foi bom, velho. Olha os caras lá do outro lado, lá, tretando lá. Acho que eles tão pegando pedra também, mano. Tudo mundo aqui tá pegando pedra. Depois dá pra gente testar a pesca. Ver como é que é a pesca. Tem como pescar aqui também. Tem outras coisas também. Não olhei lá os materiais. É que cada coisa que você compra, tipo, dá pra derrubar árvore também. Dá pra virar lenhador. Então, tem várias coisas aqui, mano. Pô, é muito top, velho. É cada detalhezinho, olha só. Então, eu já volto com vocês quando eu terminar de quebrar essa pedra aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Em 3%. Vamos ver o que a gente vai ganhar agora, hein. Será que vem ouro? Será que vem ouro, por favor. Vem ouro, mano. Ouro deve valer mais. Vamos lá, vamos lá. O cara acabou junto lá. A gente pegou 100 de rejeito, mano. 100 de rejeito. É, acho que já dá pra gente ir lá dar uma vendida nisso aqui, né. Vamos ver quanto a gente vai ganhar com isso aqui. Deixa eu falar com ele ali. E aí, vambora lá? Bora, bora. O cabelinho dele, parece que... Ô, mano, você tá parecendo com aquele cara do todo mundo... É, todo mundo em pânico, não parece? Você tá parecendo com aquele cara do todo mundo em pânico. É um cara lá que fica fumando um beckzão grandão, tá ligado? É, você. Você tá parecido com ele, velho. Você tá parecido com ele, na real. Vambora lá, vambora ganhar um dinheirinho. Que eu tenho que comprar um carro, mano. Que eu tô sem carro ainda, velho. Pô, esse carrinho seu que tá top, hein, velho. Esse carro seu tá top. Vamos ver por onde que ele vai passar, hein. Vamos ver. Bora ele no painel aí, mano. Aperta o botão X do painel do carro. Beleza, beleza. Vou bater o cinto aqui, irmão. Que carrinho top, hein. Vamos ver se ele tá... Vai seguir o RP, hein. Ó, ó, ó. Eu tô vendo. Eles sabem que eu tô vendo. Isso, devagarzinho. É, esse carro tá bem rebaixado pra tá passando aqui, né. Mas... Tá tranquilo. Não fez muito anti-RP, não. Vamos lá. Até que não fez tanto anti-RP. Vamos ver por onde ele vai passar. Ó, ó. Se pular, eu dou um tiro na cabeça dele. Aí. Se você quiser pular. Vamos lá. É só de caroninha. Vamos ver se o pessoal aqui já tá prendendo o RP, hein. Será que ele foi... Tá certo? É por aqui mesmo? O cara já é minerador profissional já, tá ligado? Nossa, tomara que isso aqui dê dinheiro, hein. Peguei coisa pra caramba, hein, velho. Porra. Fiquei quebrando aquele... Aquela negócio lá na picareta por um tempo já, hein, velho. É o vídeo de vocês, não sei. Deve tá um pouco pequeno, não sei. Mas... Nossa senhora, velho. E aí, irmão? Vai frear, não? Nossa, tá dando lag, velho. Tô lag. Ele não tá batendo, não. Ele não tá batendo. É porque é lag. É que o servidor tá cheiaço, velho. Tá cheiaço, cheiaço. Eles tão testando ainda que o servidor cheio... Aê, irmão. Vambora aqui. Tomara que esse cara aqui esteja comprando ainda, né, mano. O cara, ele igual a sério. Deixa eu pegar aqui. Vem ver pro cara, né, mano. O que? Eu já ganhei dinheiro chegando perto do cara? Deixa eu ver. Passou, velho. Deixa eu ver. Ah, você ganha dinheiro, mano. Nossa, ganhei 1.400, velho. Então, não é ruim, não, mano. Ganhar. É, irmão. Paralha aqui não deu. É, eu vou voltar lá. Não deu muito money, não. Eu tenho que comprar um carro, velho. É, irmão. Os carros em seu aqui é top. E você pagou quanto nele? 20 mil, velho. Mas ele é um milho pesadão, milho... Ô, mano. O que você fez? Você tá fazendo só minério pra comprar esse carro? É, mano. Fiquei lá o tempo bom, velho. Fiquei lá quebrando umas pedrinhas. É, mas o jeito vai ser eu ficar quebrando também, velho. Eu vou ficar lá quebrando. Vou juntar um dinheiro. Vou pegar coisa pra caramba e depois eu volto pra vender, velho. É o jeito, mano. É o jeito de pegar bastante coisa, velho, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. Vou lá que eu vou quebrar mais umas pedrinhas pra poder ganhar uma grana, velho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi só pra mostrar pra vocês o trampo de mineração. É, mano. Que carrinha dele já era, eu acho. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Viu o trampinho? Tem uns trampinhos diferentes. Ciência. Só o mecânico. Tem uns trampinhos diferentes. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Esse aqui é limitante a RP. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho